Ok Acho que fui sequestrado, sou preso no quarto Tudo arranhado na cadeira, algemado Que porra é essa que tá tudo esquisito Tem uma voz aqui dizendo que vai mal rodar comigo Soca na pica dele de 4 de 4, soca lá esporte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Soca na pica dele de 4 de 4, soca lá esporte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Essa piranha masoquista, porra Manda ir sentar devagarinho, safada sentou com força Essa piranha masoquista, porra Manda ir sentar devagarinho, ela malvado Soca na pica dele de 4 de 4, soca lá esporte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe E o WR Soca na pica dele de 4 de 4, soca lá esporte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe E proibido para menores de 18 anos Toma vai Reino na base WR MTS Acho que fui sequestrado, tô preso no quarto Todo arranhado na cadeira, algemado Que porra é essa que tá tudo esquisito Tem uma voz aqui dizendo que vai malvado Soca na pica dele de 4 de 4, soca lá esporte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe E numa base Soca na pica dele de 4 de 4, soca lá esporte Na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica desce, na pica sobe Toma vai behavi pesso Ela piranha masoquista, porra Mandei sentar devagarinha safada sentou com força essa piranha masoquista porra Mandei sentar devagarinha piranha sentou com força Soca na pica desde 4 de 4 soca mais forte na pica 10 na pica 10 na pica 10 na pica sobe Soca na pica desde 4 de 4 soca mais forte na pica 10 na pica 10 na pica sobe Mandei o cara esse é fome Papo do Rio MTS Coisa linda, cheirosa, mega maravilhosa E se teu cabelo grande só te deixa mais gostosa Copom de caipirinha pra eu ficar doado Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Cabelo voando ao vento, eu soco no dentro Cabelo voando ao vento, vai, eu boto no dentro Cabelo voando ao vento, eu soco no dentro Cabelo voando ao vento, vai, eu boto no dentro Hoje eu vou botar na amiga do teu lado Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado Hoje eu vou botar na do cabelo passeado Hoje eu vou botar na do cabelo MTSWR, reino na base E tá ligado, tá ligado, vai Bad movie punk Coisa linda, cheirosa, mega maravilhosa Esse teu cabelo grande só te deixa mais gostosa Pelo pão de caipinha pra eu ficar at đã do lado Hoje eu vou botar na do cabelo, tô amados Hoje eu vou botar na do cabelo, trzyta do cabelo Cabelo rolando ao vento, vou só ar pra no dentro Cabelo rolando ao vento vai, eu boto lá no dentro Cabelo rolando ao vento, vou só ar pra no dentro Cabelo rolando ao vento, vai, eu boto lá no dentro Hoje eu vou botar na do cabelo, quatre cada Adjusted Vou botar na do cabelo cacheado Hoje eu vou botar na do cabelo cacheado É o WR, MTS, representa e fortalece E do Navazo, toma vai vai Toma vai vai, toma vai vai Toma vai vai Chega a batera segura, boy Eu te falei que essa garota é malvada É especialista e tira a braba na sentada Paga de santa, toda canhada Tá chamando atenção com o barulho da quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada Vai tá tá tá, tá tá, MTS É o barulho que ela faz quando a conversa sentando Vai tá 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 tá, é o barulho que ela faz quando a conversa quicada Eu te falei que ela é louca, descarada Aba a sua brisa por poder dessa lacada Chama as amiga, enche a cara Quando tá doidão na sequência de quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada MTS É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada É o barulho que ela faz quando a conversa quicada Vaga de santa, toda canhada tá chamando atenção com o barulho da... Ta-ta, 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 é o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Ta-ta, 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 é o barulho que ela faz quando eu começo a quicar MTS, Betim, oitama vai vai, oitama vai vai FL sem estresse Ta-ta, é o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Eu te falei que ela é louca, descarada Obra sua brisa, compadre nessa quica Chama as amiga, encha a cara Quando ta doido nas sequencia de quicada Ta-ta, ta-ta, é o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Ta-ta, ta-ta, é o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Bote, 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 bote É o barulho que ela faz quando eu começo a quicar Mas tu quer que eu bote agora? O que é que eu boto agora? Ao vivo é assim Segura aí que eu vou botar Segura aí que eu vou botar Vai filmando que eu vou botar Como é? Como é o nome? Tava aqui né Obrigado a ser fã Obrigado a ser fã do rei Vai sem túneis, ao vivo Na tona Todo mundo fuma O buco fuma MC de um fuma Todo mundo fuma Não vem de caô que o céu é o papo do reino Aqui nessa porra todo mundo é maconheiro 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 Eu já tô travado, muito louco, fissurado Me diz o que tu quer ser do natura ou do prensado E os cara tão naquela ponta pra legalizar Quando acabar isso aqui O can que nós vai fumar Nem vem pra cá de doido porque isso é normal Eu sei que outros caras gostam de Eu sei que outros caras gostam de Eu sei que outros caras gostam de Vai, o chão do fuma Vertinho fuma Falei quase fuma Outra fuma Todo mundo fuma O buco fuma MC de um fuma E o W é Não vem de caô que o céu é o papo do reino Aqui nessa porra Aqui nessa porra todo mundo é maconheiro Ah Bopo do reino Bopo do reino Esses cara vem do outro planeta aterrissaram em Recife Ela bola um beck dentro da make, isso bicho Nós só bebe whisky, elas na carreira do pó Vem pra câmara, gibe da xereca por menor Então bota, bota, bota que eu vou sair do seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O pente na cintura e o cabelinho colorido Ele é partido, partido, partido Ele é partido, 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 partido Ele é partido, 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 partido Ele é partido, partido, partido Ele é partido, 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 partido Passa o pau na chata dela Bota, bota Passa o pau na chata dela W.R. Passa o pau na chata dela M.P.S. Vigilho na bazen Tá de brincadeira com os caras desse, é Chega, petró Já sofri muito bule no tempo da escola Agora tudo mudou, eu passo recolhendo as notas Maluqueiro chique, isso que ela gosta Em câmaras de bom, ando com o pé de pra fora A quarenta e sete é o corte do homem Perfil brasileiro, arg israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no dedo pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo é firma e enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo é firma e enriquece W.R. é foda, ele não amarela W.R. é foda, ele não amarela As piranha trepa, 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 trepa A quarenta e sete é o corte do homem 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 A quarenta e sete é I.R. W.R. M.T.S. Tamo junto Reino na base Reino na base Já sofri muito bule no tempo da escola Agora tudo mudou, eu passo recolhendo as notas Maluqueiro chique, isso que ela gosta Em câmaras de bom, ando com o pé de pra fora A quarenta e sete é o corte do homem Perfil brasileiro, a merra é lense Antes de vir com a base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa Bota, bota a cara no dedo pra tu despreste As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo é firma e enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo é firma e enriquece E o W.R. O DJ é foda, ele não amarela As piranha trepa, 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 trepa A quarenta e sete é o corte do homem 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 Mas meu nome é Guilherme Chamei no grau, ela ficou impressionada O que dá ornete vai passar ralando a placa Que mais quis me botar, saca tudo nessa porra Soca na minha sou-jo, to vai Que mais quis me botar, saca tudo nessa porra Soca na minha sou-jo, to vai E, aí, aí MT-SE, toma vai vai E o W-R, toma Dante o Correio Toma, vai, vai MTS gravações tem que respeitar, tá ligado? Te rola em João Pessoa pra aliviar o estresse Que o meu vulgar é reino e eu tô com o WR Chamei não grau, ela ficou impressionada Pertinho da Ornet vai passar ralando a placa E mais quis nem botar soca tudo nessa porra Soca na minha xoxa, vai E mais quis nem botar soca tudo nessa porra Soca na minha xoxa, vai E mais quis nem botar soca tudo nessa porra Soca na minha xoxa, vai E mais quis nem botar soca tudo nessa porra E é o WR produção, tá ligado, vai E é o repack do MTS produção Toma, vai, vai Ah, 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 ah E mais quis nem botar soca, 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 soca Pertinho, love me fã que tá ligado, vai Toma vai, vai LWR, MTS Pertinho, love me fã Pertinho, love me fã Pertinho, love me fã Pertinho, love me fã